Bom dia, amores! Bom dia! Hoje eu vou ensinar uma receitinha para vocês, muito fácil e que eu amo. Na verdade, eu vou tomar meu café da manhã agora, porque eu vou dar uma treinada, queimar a pizza que eu comi ontem, e aí eu vou mostrar o meu café da manhã hoje pra vocês. É, minha gente! Minha caldinha da minha panqueca, minha caldinha do meu ovo achocolatado de Leandro. Tá acabando! Mentira, tá não, que eu já tô com outro novo aqui! E eu vou mostrar minha receitinha hoje do meu café da manhã pra vocês. Vou finalizar esse aqui hoje e já tô com um novinho aqui em folha, que eu amo, não vivo sem, gente. É, o Nutrim Protein, aqui ó, todas as informações, com Whey Protein, 20 gramas de proteína adicionada ao leite, cafeína, 20 vitaminas e minerais e zero adição de açúcares. Ele é muito gostoso, muito gostoso! Pois é, ele faz parte da minha rotina, acho que dá pra vocês perceberem. Eu tô viciada naquela panqueca, tem até o IGTV aqui no meu Instagram mostrando como é que faz. Eu vou tentar depois fazer o meu ovo achocolatado pra vocês conhecerem, que não gostou, ficou bom, tá? E eu vou preparar agora o meu pré-treino, que é o meu café da manhã. E aí vem cheio de coisa boa, como eu mostrei pra vocês aqui, já vem com proteína, já vem com vitaminas minerais, já vem com cafeína, que me dá foco, me acorda, vocês sabem bem disso. Então eu vou mostrar porque é bem simplesinho, vamos lá? Vocês vão precisar de um liquidificador, uma banana congelada, que eu coloquei ontem de noite no congelador, Nutrem Protein e leite. Então vamos lá, gente, eu coloco a banana inteira mesmo, duas colheres dessa delícia, duas colheres cheias, ok? E o leite. Agora é só bater tudo no liquidificador. Ai, botei a tampa errada, isso aí que a gente gosta. Agora é só tomar meus amores. Vocês não estão entendendo a delícia que fica, não. E saudável. É isso, espero que vocês tenham gostado. Façam, viu? Que é muito gostoso. E o melhor, você consegue encontrar o Nutrem Protein em qualquer farmácia ou perto da sua casa. Então, amores, vou fazer uma make bem rapidex aqui, bem dia-a-dia, que eu amo. E vou conversar com vocês, vou responder algumas perguntinhas. Essa base que eu tô usando agora, que eu tô adorando, eu faço uma mistureba delas. É a base da Maquie. Já couveram? Ela tem uma cobertura maravilhosa pra cá, gente. Enfim, vou começar a responder algumas perguntinhas que vocês colocaram aqui pra mim. Peraí. Sim, gente, vai ter mais vlog no canal. Eu já gravei alguns vlogs pra vocês. E, enfim, como tá saindo toda sexta-feira, então a gente tem que esperar, né, durante o mês. Alguns vlogs gravados e tão super engraçados. Ó, tô passando agora o meu corretivo, que é esse da Maquie, que eu amo, que é o camuflagem vanila em creme. Eu coloco o diluidor, tá, da Maquie, duas gotinhas. E rende super, ó. Olha isso, gente. Ele é muito maravilhoso. E o melhor precinho, papai, daqueles que a gente love, daqueles que a gente ama. Depois que eu... Eu tava lembrando aqui que eu fiz um vlog de um dia de gravação comigo do canal. Pra... No dia das coreografias, sabe? Então, amores, eu gravei um clipe já. Minha música já tá pronta. Minha próxima música de trabalho infantil. E a gente vai lançar essas músicas... Essas músicas... Essa música em agosto. Acho que é dia 11 de agosto. Se eu não me engano, é dia 11 de agosto, tá? E vai ficar tão lindo, gente. Vocês vão amar. Muito legal. Ficou muito legal mesmo. Ó, esse pauzinho solto que eu tô usando também da Maquie. Ele é marra. Então, minha gente, vocês têm pedido muito tags de casal. Ó, esse diluidor aqui eu uso tanto pra o... Pra camuflagem vanilla quanto pra esse aqui que é mais escuro. Esse aqui é o... É boni, tá vendo? Eu vou fazer o contorno com ele também. Pingo duas gotinhas aqui. Tá? É oil free. Free. Não vai deixar essa pele oleosa. É maravilhoso esse diluidor. E aí eu faço minha marcação aqui. Eu também não como rendir. Sim, voltando. A nova tag de casal vai sair, sim. Leandro já concordou em fazer. Mas eu só vou soltar quando completarmos 3 milhões de inscritos no canal. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, trate de se inscrever, pra gente bater logo esta meta. Tá bom, amores? Pra sair essa tag. Que eu vou fazer uma tag má, má. Gente, então. Sabia que eu tô curtindo meu cabelo assim? Na verdade, eu tô curtindo muito meu cabelo saudável, crescendo, porque ele tá bem grande. Tá molhado. Mas tá mais saudável, ele tá mais... E aí, por enquanto, não tá me incomodando. Tá com essa raiz mais escura, que é a cor do meu cabelo normal. Mas eu acho que eu não vou aguentar muito, não. Não ficar tão loira, sabe? Eu acho que daqui a pouco eu vou ficar agoniada. Vocês estão gostando dele assim ou não? Me contem também. Gente, esse blush aqui da Maquia é em creme, chama-se Suede. E ele dá o tom que eu amo e rende muito. Gente, vocês têm me perguntado muito sobre isso. O que é que vocês estão aprontando? Gente, olha o cheiro tão delicioso esse fixador da Maquia. Vou passar um iluminadorzinho dele também, que eu amo. Botei muito. Gente, meu ascendente é escorpião. É escorpião. O meu descendente é touro. E a minha lua é peixes. Acho que é isso. Lua em peixes. Descendente, touro. E meu ascendente é escorpião. Será que isso é bom ou ruim? Gente, então, eu queria muito poder trazer um cachorro pra morar comigo. Ai, dona Lia, não deixa. Gente, eu trouxe um diadinha pra ficar aqui. Minha mãe me ligou 300 mil vezes. Então, acho que eu vou esperar a dinha da cria, né? Ter filhote. Pra poder trazer um filhote pra ficar comigo aqui. Olha que gloss maravilhoso, gente. Ele tem um cheirinho. Vocês não estão entendendo, não. Gente, todos os produtinhos que eu usei hoje foram da Maquie. Eu amo, amo, amo os produtos deles. E vocês não estão entendendo. Tem um valor ainda muito maravilhoso. E o melhor... O melhor que vocês entrando no site pra comprar, vocês podem utilizar o meu cupom de desconto. Lore 20. Vocês ainda vão ter 20% de desconto nas compras no site da Maquie. Gente, vale super a pena. Eu amo, amo os produtos deles. E agora eu vou falar de um produtinho deles que eu sou suspeita. Eu sou apaixonada, que é esse lápis. Daqui, ó. Delineador gel. A prova d'água, gente. Ele dura muito. E ele não sai com nada. Ele é super macio. Ó. Você não precisa... Não precisa colocar força. Não precisa passar diversas vezes. Porque ele é super forte. Ó. E ele tem aqui na pontinha ainda um esfumador. É uma esponjinha que você pode esfumar. Tem até o IGTV aqui no meu Instagram mostrando e utilizando ele. É incrível. Vou colocar um pouquinho de água pra vocês verem que ele não sai. Vou colocar assim, né? Porque o Leandro tá no banheiro. E não dá pra eu ir no banheiro agora. Na pia. Enfim. Vou botar água aqui. Ó. Tô esfregando, tá, gente? Não sai. Mara. Enfim, amores. Passem no site da Maquie. Usem o meu cupom de desconto. Vocês vão amar todos os produtos deles. São incríveis. Eu usei base. Eu usei pó. Eu usei blush. Iluminador. Gloss. Tudo. Tchau. Gente, ó que mara que eu acabo de chegar aqui. O pessoal da Lafit mandou uns doces fit pra mim. Cooks and cream. Caseirinho. Poxa, obrigada. Poxa, obrigada. Vou comer tanto, meu Deus. Tudo fit. Não tava mais aguentando, gente. Ela veio toda equipada. Luvas. Roupa, máscara, touca, o negócio no pé. Tudo certinho pra fazer essas unhas minhas. Porque não tava aguentando mais. Tava com saudades. Olha a minha pele. Não tem um craque alado. Mas que base é essa? Gente, tô em love. Tô enlouquecendo não, né? Assistindo esse seriado. Ave Maria, gente. Minha infância. Meu Deus, eu amo essa música. Enrosco o meu pescoço. Dá um beijo no meu... Ave Maria, comeu essa música. A minha dança toda arrepiada. O dia tá na cena. Gente, ó a minha situação. Ó a minha situação. É o tempo inteiro, assim. Eu mais lembro quando eu fecho o olho e penso naquele show. Mas é linda, viu? Gente, eu sou apaixonada na Sephora. Vocês sabem, né? E aí eles me mandaram. Que eles estão completando oito anos no Brasil. E aí, ó que lindo que eles mandaram. Pra fazer uns pancakes, né? Eu acho que é assim que fala. Minha filha, eu vou fazer isso. Vocês sabem que não vai dar certo. Mas obrigada por lembrarem de mim. Amei.